Olá, bem-vindos a mais um vídeo. Você tem alguma camiseta com essa mancha branca? Bom, gente, geralmente essa mancha branca, ela fica devido ao uso de antitranspirantes. Com o tempo vai ficando assim. O que você não sabe é que existe uma forma de você eliminar aí essa mancha branca que fica nas axilas das camisetas. Então já pega as camisetas que estão com esse problema, porque agora eles estão com os dias contados, já que é muito fácil de resolver. Você tem folha de louro aí na sua casa? Você sabia que o chá da folha de louro pode sim ajudar a revolver essa mancha branca? Você só vai precisar preparar o chá. E nem precisa ser nessa quantidade toda que eu estou fazendo. Estou fazendo para jogar na mancha branca e também aí para outros fins, tá? Faz aí mais ou menos 50 ml de água para ferver e coloca mais ou menos umas 3 folhas de louro, que já é o suficiente. Depois que ferver, apaga o fogo e deixa a infusão por mais 15 minutos. E aí vai estar no ponto. Você vai colocar a camiseta que está com mancha aberta, assim como vocês estão acompanhando aqui no vídeo, e vou jogar o chá por cima. Sim, gente, vai sem medo. Não vai dar ruim, tá? Já faço isso há bastante tempo aqui em casa e nunca deu problema. Espera o chá esfriar para você não queimar os dedos. Até porque você vai jogando chá e vai dando umas batidinhas, assim como vocês estão vendo, tá? Então espera ficar numa temperatura ambiente para que você possa utilizar o chá. É só você ir jogando e depois que você umedecer totalmente a região pelo chá, é necessário você deixar a camiseta ali quietinha, descansando por uns 10 minutos. Não precisa ser mais do que isso não, tá? Depois de 10 minutos, é só você lavar a sua camiseta e esperar secar. Quando secar, você vai perceber que ela já está perfeita e sem manchas, gente. É impressionante. A forma de lavar depois é você que escolhe. Põe na máquina, lava na mão, você vai escolher. E olha só, gente, depois de seca, como que fica o resultado. E você já pode ir tirando aí do armário todas as camisetas que estão com esse problema, gente. É muito fácil de resolver, tá? O chá vai eliminar totalmente. E é isso. As crianças, camiseta do maridão, do filho adolescente. Então, bora começar a resolver esse problema. Você já sabia desse truque? Deixa aqui nos comentários. E se você for nova no canal, quero te convidar a se inscrever, ativar as notificações, compartilhar os nossos vídeos nas suas redes sociais e deixar um comentário aqui se você já conhecia essa receita ou não. Beijo pra todo mundo e fiquem todos com Deus.